A Ilha do Fogo acolheu a 12ª edição do concurso de ideias Sport Bootcamp e a primeira a ser realizada na Ilha do Volcão. Participaram dirigentes desportivos e amantes do desporto, mas o número ficou aquém das expectativas. O Centro de Juventude de São Filipe acolheu durante uma semana a 12ª edição do concurso de ideias Sport Bootcamp, o primeiro realizado na Ilha do Fogo. Jovens dirigentes e amantes do desporto puderam dar asas à sua imaginação. O Sport Bootcamp é um programa que visa dar vazão ao espírito empreendedor dos jovens em Cabo Verde, trazendo um conjunto de formações, módulos e mentorias a fim de transformar o desporto em algo que também possa trazer benefícios financeiros e que atenda às necessidades de cada uma das ilhas. Angelson Vieira, formador, mostrou-se satisfeito com a qualidade dos projetos em concurso. Infelizmente não tive pouca adesão, é que reforça aquela massa, mas é também da louvor àquela capacidade de atender a todas as sessões que nossos participantes tive, aquela vontade de aprender, aquela vontade de participar. Não tive participantes que quis envolver no concurso de ideias, mas isso foi questão de, não, não tem que apresentar o nosso projeto para júri, para modo de não crer melhor o nosso projeto e não crer que o nosso projeto seja voltado também à população de São Filipe e futuramente, quem sabe, para Cabo Verde. No final, cinco ideias foram apresentadas e no primeiro lugar ficou Carlos Fontes com o seu projeto de implementação de beisebol indoor. Calica Pires ficou em terceiro e foi a única mulher entre os concorrentes, que apresentou a ideia de uma loja de produtos personalizados e a formação caiu como uma luva. Tinha uns tempos que pensava na ele, até falava com a minha pai para procurar a máquina na América, quanto custa aquela máquina de personalização, que está na camisola, na canecas, etc. Então, ele chegou na boa hora. Os vencedores terão acesso a um programa de aceleração na Ilha do Sal, alojamento vitalício no programa na web e um programa de gestão de negócios. A expectativa era ter pelo menos 20 participantes de toda a ilha, ressaltou o vereador João José Canuto, responsável pela pasta no desporto da Câmara Municipal de São Filipe. Este vereador coloca tónica na necessidade de se continuar a capacitar e apela ao engajamento dos jovens. A Câmara Municipal de São Filipe tem visto fortemente na manifestação das esportivas, mas, depois, tem a necessidade de material esportivo para responder a demandas que o município só está criando. Por isso, é uma oportunidade de ter alguns projetos interessantes, que é agenciamento esportivo, que o nosso colega apresenta, tem questão de lojas esportivas. É necessidade de trabalhar com essa questão para poder ter um município cada vez mais empoderado e jovens empoderados, para poder dar resposta a um município mais desenvolvido, atrativo e competitivo. O Sport Boot Camp é promovido pelo Comitê Olímpico Cabo Verdeano e implementado pela WeCare, em parceria com a Câmara Municipal de São Filipe. A ideia é ir a todos os pontos do país. Depois de fogo, o Sport Boot Camp vai estar na Ilha Brava.